Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do e-commerce puro, eu sou o Gabriel Bolli, com lojista real de verdade, que adora gerar conteúdo sobre e-commerce. E-commerce que eu vivo há mais de 11 anos, os meus negócios estão aqui embaixo, você pode acompanhar eles em tempo real, e me siga no Instagram. No Instagram eu posto todo santo dia sobre e-commerce, legal? Então vamos para o assunto do vídeo de hoje, que é por que eu uso o Anymarket? Eu vou explicar isso para vocês, a gente vai para a tela do computador depois, e eu vou falar um pouco sobre isso. Na verdade eu vou fazer uma série, vai ser uma série de vídeos de por que eu uso o Anymarket, por que eu uso o Bling e por que eu uso a loja integrada. E por que isso? Eles são o tripé da minha operação. Todo final de semana no meu Instagram eu abro a caixinha de perguntas, e muita gente pergunta por que você usa o Any, por que você usa o Bling, por que você usa a loja integrada, por que não o outro? Então eu pensei assim, pô, o cara quer saber? Acho que eu vou gerar um conteúdo em cima disso. E o primeiro é o Anymarket, a gente vai falar sobre a ferramenta, algumas coisas que eu faço em cima dela e por aí vai. A maior pergunta que eu recebo sobre o Any é, por que você usa se o Bling também faz esse gerenciamento dos hubs de marketplace? Não é bem assim, você vai entender um pouco das coisas mais avançadas que eu faço dentro do Any. O Bling é uma ferramenta maravilhosa, é meu RP, já trabalho, sei lá, 10 anos com o Bling, uns 5 com a loja integrada, aí com N talvez 3, eu nem sei exatamente quando, mas enfim. Eu já sou um macaco velho nesse lance aí de marketplace, quando saiu marketplace no Brasil ali, fora do mercado livre, eu já comecei a trabalhar. Então no começo era só planilhas, era horrível, era assim, meu, uma dor de cabeça tremenda, tinha muito erro, por que tinha muita ação humana, né? Você que está começando agora, você nem imagina quão mais fácil é. E depois eu fui para a Skyhub, outro hub, talvez um dos primeiros hubs aí de marketplace, com o tempo eles foram adquiridos pela B2W, e ficamos com a Skyhub talvez uns 2 anos, mas com o passar do tempo a gente precisava de algo melhor. Então eu fiz uma pesquisa, selecionei o N, e por que? Na Skyhub eu tinha que ter uma instância magento, para daí meio que fazer os cadastros de forma duplicada, dava um trabalho absurdo, eram muito melhor do que as planilhas, ajudou a gente, mas pelo menos agora no N e na comunicação com o Bling, para mim está show de bola, está perfeito, eu faço um único cadastro que é replicado numa porrada de marketplaces. E detalhe, hoje o N tem integração com a loja integrada, só que eu uso o N antes dessa integração, então os meus pedidos não passam pela loja integrada. Os meus pedidos, eles se conectam entre N e Bling. Mas enfim, vamos para a prática agora, a gente vai para a tela do computador, e logo logo eu volto. Eu vou tentar explicar para vocês algumas coisas, vai ser assim um pouco por cima, né, porque é muita coisa, mas eu tentei pegar ali o filé mignon para você entender por que que eu uso esse hub. Eu vou pegar aqui algumas coisas que eu considero bem interessantes. Eu já deixei aqui um produto em específico, por que que eu peguei esse produto? Vou mostrar aqui um produto que eu estou vendendo muito. Cada linha aqui é uma venda, esse aqui eu ia enviando. Se você não sabe o que eu ia enviando, eu vou deixar um card que mostra o passo a passo de um pedido aqui na ShopB. E esse é o sistema de pick and pack, separação de pedidos. Então, bora lá. Entenda que do dia 20 até o dia 30, eu vendi... Eu tive 50 pedidos, mais do que isso, quantos pedidos, né? Se eu for aqui para a próxima página, se liga, cara, ó, do dia 20. Então, cara, é muito pedido, né? Então, só do dia 16 até agora, dia 30, né? Hoje é dia 31, estou gravando esse vídeo num domingo. Você pode ver ali que, pô, são 100 unidades, né? Fazendo um curto espaço de tempo. Então, isso pode ser bom ou ruim, né? Pode ser uma armadilha. Então, o que que o N permite que eu faça? Por exemplo, eu consigo criar regras de estoque. Eu tenho aqui, ó, tá fazendo... Todas essas são regras criadas. No caso, aqui eu criei uma regra para esse produto. Aqui eu coloquei uma nomenclatura que eu entenda, né? Por exemplo, 20 unidades do SKU tal, controle sem fio. Então, quando eu chegar em 20 unidades ou menos, eu quero que ele suma dos Marketplace. Quero deixar unicamente na ShopB. Então, ó, eu coloquei do dia 30 do 1 até o dia 30 do 3. E quantas peças eu tenho em estoque? Vamos conferir juntos? Pô, legal. Eu tenho 54. Será que é isso mesmo? Vamos ver aqui uma coisa, ó. Todos esses atalhos eu criei aqui. É tudo de cabeça. No N tem 33. O que que isso quer dizer? Olha o tanto de lugar que eu vendo. É lugar pra caramba. Então, eu já tenho vários pedidos reservados. Sacou? Então, eu já tenho uma porrada de pedidos que estão reservados. Que pode ser boleto, pode ser pedido aprovado. E dessas 54 peças que tem no estoque, já baixou ali quase que foi 21 peças que estão em reserva. Então, veja como é muito fácil de dar um furo. Eu calculei que esse produto, ele com 20 peças seria bacana ali pra eliminar, ficar só na ShopB e vende muito fácil. Essa casinha aqui, ó, quer dizer que tem uma regra de estoque, saca? Ó, anúncio de catálogo do Mercado Livre e tal. Então, isso é uma das coisas que o N consegue me ajudar legal, tá? Então, regra de estoque. Aqui, passei um exemplo rapidinho. Então, esse é um ponto bem interessante. Outra coisa legal também. Tá vendo esse símbolo aqui? É de uma campanha que eu programei unicamente pro Carrefour. O consultor de contas entrou em contato. Pô, Gabriel, tem alguma coisa aí pra gente pra abaixar o preço? Até falei assim, cara, nesse momento não tenho tanta coisa bacana. Daí ele, não, não, mas controle de play, você consegue abaixar um pouco do preço e tal? E eu, ah, consigo, pode ser então. Daí, a gente entrou numa corda lá de 599 por 499. Detalhe, também algo muito interessante. Eu vendo muito mais caro nos marketplaces esse produto. É um produto que tá vendendo muito bem. Então, eu deixo bem mais caro que se você olhar aqui na ShopB, tá no preço de ponta, que é 4,69. E vende, cara. Vende, que é um produto bem buscado. Então, eu só criei uma regra específica pro Carrefour que, cara, durante 3 dias ali tem esse preço. Depois, quando acabar essa regra da promoção, o preço volta ao normal. Então, mega interessante. Isso que também me ajuda bastante. E é muito bom mesmo. Outra coisa legal aqui do N é o seguinte. A gente tem essa planilha, né, que a gente conversa com a API deles, que quem faz parte da comunidade do e-commerce puro tem acesso a essa planilha e usa o N também. Por que isso? Porque, assim, eu sou um lojista de verdade. E eu desenvolvo coisas pra minha operação, pro meu tipo de negócio. E eu uso essas ferramentas, né. Sou cliente do N faz alguns anos já. Quando a gente pode compartilhar com os alunos, a gente faz. E essa planilha é um bom exemplo. E como que funciona isso aqui, ó? Eu clico aqui em buscar, é super rápido, alguns segundos, ele vai buscar o preço desse produto em todos os canais de venda. Então, o bacana do N é que eu consigo colocar markup em cima. Ah, se eu quiser vender aqui na Magalu, sei lá, de 599 pra 589, sendo que esse aqui é o preço base. Qual que é o markup que eu tenho que colocar? Eu já vou explicar pra você o que é o markup dentro do N. Mas eu venho aqui, eu tenho já uma calculadora de markup. E se eu colocar esse novo markup e clicar em atualizar, vai mudar. Mas eu não vou fazer isso agora, né. Não é necessário. Vou clicar aqui em resetar. Mas isso é uma vantagem, assim, do N. Porque permite que eu altere os preços, coloque markup em diferentes locais de venda. E isso facilita muito a minha gestão. Então, por exemplo, aqui, eu venho em marketplace e a gente desenvolveu por que esse docs? Porque pra mim demorava demais eu entrar aqui, por exemplo, ah, cadê o Magalu? Magalu, até aqui, Magalu, daí, ah, esse é o título e tal, ah, e eu quero colocar 699. Em outros tempos, a gente ia vir aqui e ficar assim, ó. Olha que loucura. Ficar assim, opa, tá quase lá, mais ou menos. Ó, então, tipo isso, entendeu? Aqui, eu já, eu só venho, deixa eu pegar aqui o SKU certinho com vocês, de novo. Ó, eu só venho aqui. Eu só venho, colo. Vamos até mudar do Magalu? Vamos mudar juntos, só pra vocês verem. Depois, quando terminar o vídeo aqui, eu volto. É, eu vou voltar aqui pro N, ó, vou deixar, vou buscar aqui, vou até fechar isso aqui, eu não fiz nada de Magalu. Tá aqui, ó, Magazine Luiza, 599,89. Então, eu venho aqui, coloco 699, coloquei. Cadê, cadê? Tá aqui. Então, eu vou clicar em atualizar, vai gerar o script, vai demorar alguns segundos. Mas, pense que eu posso fazer isso em massa, ó, pronto. Já mudou. Tá aqui o Magalu, tá vendo, ó, 599. Faço uma nova busca, ó, fiz a nova busca, e o Magalu tá 699. É assim que eu faço. Ele tá sincronizando e ajuda demais. O N permitiu que a gente fizesse isso. Agora, pense pra uma porrada de SKU, isso que é bom pra caramba. Então, tem um preço base, e sempre que eu altero esse preço base, vai alterar no N também. E isso, por exemplo, sei lá, de repente, meu estoque baixou por algum motivo, e eu tenho que subir rapidão o preço na Shopping B, de 4,69 para 5,99 na Shopping B. Ele vai replicar ali nos marketplaces já com o markup em cima. Então, o markup é um acréscimo em cima do preço base. Esse aqui são só alguns exemplos de por que eu uso o N. Desde regras de estoque, regras de frete, eu posso criar uma regra e replicar em todos os marketplaces. Eles fornecem API pra mim, que eu gosto de mexer ali na API. Por exemplo, essa configuração que a gente fez foi via API, isso aqui é muito bom. Outra coisa também que eu acho legal aqui do N, ele fornece algumas informações que eu configurei aqui no Slack. O Slack me avisa, ó, você acabou de vender no Magalu, esse produto você acabou de vender na B2W, acabou de vender aqui na Kabum, acabou de vender na B2W, mercado livre, mercado livre. São informações que eu busco via API. E eu desenvolvi isso aqui junto com o time, pra minha operação. Então, olha só o que a ferramenta fornece. Daí você tem que se virar, cara. Você tem que ir lá e com a medida do tempo você vai evoluindo, crescendo, melhorando. E você vai criando esses atalhos. Então, no geral, o NMarket, ele nos deu essa possibilidade de crescer e melhorar muito a nossa gestão de produtos dentro dos marketplaces. E agora, vamos voltar lá pra minha sala, que eu encerro o vídeo de lá. Bom, é isso. Esses foram alguns motivos pelo qual eu uso o N. Eu faço muitas outras coisas ali na ferramenta. Gosto bastante de mexer na API junto com o time. Aqui o time tem vários insights legais. Mas é uma ferramenta bem robusta. Você tá no começo? Então vai de Bling, cara. O Bling é muito bom. Pode ir. Você vai conseguir gerenciar ali a tua operação nos marketplaces através do Bling. Com o tempo, com mais SKUs, com produtos que evaporam, vai de NMarket. O marketplace, ele é necessário. Você precisa dele. E a gente precisa de um bom hub pra cuidar disso. Não tem ferramenta perfeita, tá? Não tem. Você precisa entender que depende muito mais de você, tá? A ferramenta ali é um recurso. Ela vai te ajudar. Eu gosto do N, não penso em mudar. E esse vídeo aqui não é nenhum tipo de propaganda. Eu peguei esse conteúdo através do que você pergunta pra mim ali na caixa de perguntas no Instagram. Por isso, me siga no Instagram. Vai lá todo final de semana, tem a caixinha de perguntas e respostas. Você manda a pergunta e eu respondo. E penso, vou transformar isso num vídeo. Eu nem sei se o pessoal do N, de fato, vai ver esse vídeo aqui, ou do Bling, ou da Loja Integrada. Eu até mencionei outras ferramentas aqui. Mas o legal é que como eu tenho uma operação de verdade, eu preciso gerar conteúdo. E esse conteúdo eu vou gerar em cima do quê? Do que eu vivo, do que eu faço realmente. Então, é uma ferramenta que eu uso, eu gosto, funciona muito bem pra mim. E é isso. Eu queria que você falasse a tua relação com o marketplace. Ferramentas de marketplace. Comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo, deixe seu like. E, novamente, me siga no Instagram. É importante. Todo dia eu posto um pouquinho mais sobre e-commerce. Eu gosto demais. E essa é a minha vida. É isso que eu faço. E, enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo. E até a próxima.